Voltamos a falar sobre o setor da educação. Na quinta-feira, houve um encontro entre o delegado do Ministério da Educação e a Câmara Municipal do Porto Novo para discutir o transporte escolar e o funcionamento dos jardins infantis naquele município. O Edil Porto Novense disse que a reunião parte de tiros preparativos para o início do ano letivo de 2024-2025, que também abusou da operação das cantinas escolares. Segundo o mesmo, o Ministério da Educação considera a Câmara Municipal do Porto Novo como um dos principais parceiros responsáveis pelo transporte escolar e pela gestão de 19 dos 25 jardins infantis do Conselho. Aníbal Fonseca disse que o esforço para garantir o transporte escolar tem sido extraordinário e representa um grande encargo tanto para a Câmara quanto para o Governo devido à dimensão e dispensão do município. Para este ano, segundo a fonte, os investimentos municipais na educação somam cerca de 18 mil contos, destinado ao transporte escolar, à reabilitação do parque escolar e ao apoio aos estudantes e outras iniciativas.